Eu comentei que você, que os deuses do fogo estariam irados, né? Comentei com você, não sei se foi a aventaria que fez a minha previsão, mas eu me lembro dessa frase, os deuses do fogo estariam irados, e aí a tsunami que aconteceu foi por conta da primeira opção de um vulcão, lá na ilha de Java. A gente falou sobre os deuses do fogo, nós tivemos incêndio na Califórnia, incêndio em Portugal, incêndio no nosso querido Museu Nacional. Então vamos lá. Como eu falei, o ano pertence muito ao Baluaê. Estou começando todo ano com o Baluaê, ele fala muito sobre cura. Então já vou começar pela parte boa. O Brasil é o dono do remédio. O Brasil é o dono da cura. O Brasil contém o Baluaê de frente. E o Brasil é o pai da medicina. Então a cura para o câncer pode acontecer este ano. Sim. E virar de forma... É isso. Aqui está falando sobre a queda das monarquias, coisas que não envolvem diretamente o Brasil. Nós teremos trocas, ou quedas, ou mortes em alguns países. Lágrimas no mundo budista por acidentes naturais. Acidentes naturais pode ser tsunami, pode ser grandes terremotos. Eu me refiro muito ao meu querido Japão, todo mundo sabe que eu amo o Japão, ao Nepal, à Tailândia. Obrigado. 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 E aí Na Indonésia a gente já está vendo O que aconteceu agora Aqui está falando também De mar e vento Em guerra no novo mundo Então Pode esperar Todo mundo está falando que vai ser Oxum, mas eu vou teimar Vou falar que é o Holocum É a mãe d'água, é a sereia do mar Que está falando Os mares podem se revoltar No novo mundo Costa leste americana Através de grandes tempestades E até tsunamis Devastação Devastação de grandes cidades Costa leste americana Mas o mar está revolta esse ano Quero falar sobre o Brasil também O que o Holocum tem a falar Sobre o Brasil? Ele é o deus da guerra E Ruptura diplomática Com alguns países Chega no lesta Não cinza E aí E alguns escândalos vão acontecer mesmo em relação aos nossos governantes. Isso não vai parar por agora. Atendendo agora também, estamos com espaço novo no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Começamos a atender agora no começo de janeiro. Não são todos os dias que eu estou presente atendendo nos busos. Normalmente eu atendo durante o dia e à noite a gente faz uma gira de Porto Velho, de Caboclo. Os atendimentos com busos, com oráculos, com terapias, etc. Isso é cobrado, óbvio. Mas as giras são gratuitas. Inclusive a gente está esperando o João para vir dar suas palestras, para a gente fazer juntos. É uma esquina da Ricardo de Jafé. A gente faz... Faz chegar lá, fica entre duas estações de metrô, que é Migrantes e Chacaraclabim, se não me engano. Não é difícil. Fica na Rua Monte Alverne. Fica na Rua Monte Alverne. O que é isso?